Oi fozada, tudo bom com vocês? Gente, vocês devem estar boas, né? Mas o cabelo eu sei que não vinga Eu tô olhando pra uma pessoa que aguarda o cabelo muxo Um cabelo que não cresce Um cabelo que não aparece Um cabelo que eu orco o pior e eu pulo na cabeça e falo assim Ah não, aqui não, eu mereço um lugar melhor Uma pessoa que não pega nem lende a purga e carrapato De tão mirrado que tá seu cabelo, fubá Tô-se uma receita hoje aqui que nós vamos testar Que a mulher falou Diz que faz crescer cabelo O cabelo fica forte, fica tenino Você vai ser conhecida como a sanção do seu bairro A Maria Cabeluda do Verão Você vai puxar assim, ó Você vai ser uma coisa de crina de égua De tão forte que vai ficar seu cabelo, fubá Lembrando que essa receita é pra fazer crescer cabelo Mas é crescer cabelo Aonde já tem, não é pra calvície Igual no meu caso aqui, ó Que já não tem cabelo na frente Vai crescer daqui pra trás Eu vou ser conhecido como mestre dos magos Então, fubá, se você não tem cabelo Depois eu acho uma receita pra calvície A de hoje pra crescer o cabelo que já tem A mulher diz que o dela não veio se cortar mais Que ela passou, querida De 15 em 15 dias ela tá lá no cabeleireiro Fez até conta Tá devendo 7 meses de cabelo atrasado A cabeleireira tá quase passando o tesouro no pescoço dela de raiva Mas... Ó, tô com a mulher na receita aqui, fubá Diz que é indescritível Tá aqui na minha ficha Antes de começar, fubá Se inscreva nesse canal Tô ajudando você pro seu cabelo vingar Pro você poder fazer um penteado Pro você poder fazer uma escova Pro você jogar seu cabelo na cara da inimiga E ela não dar risada na sua cara Então se inscreva, fubá Não assiste esse vídeo de clandestino Quem já tá inscrito Aperte o joinha Porque daí o YouTube vê que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Pra chegar a pererecar assim, ó Aperte o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Que hoje seu cabelo vai sair daqui crescendo mais Que notícia em língua de fofoqueira Bom, primeiro, fubá Eu vou fazer assim Eu vou fazer só um pouquinho aqui no meu potinho Porque eu não quero fazer a receita inteira Que eu não quero que o meu cabelo fique crescendo Porque, olha, tá R$20,00 o corte Eu já tenho que uma vez por mês cortar Mas eu fico seis meses Eu só vou, olha, que cresce o rabo do papo aqui atrás Mais o cabelo crescer mais rápido Eu tenho que dar R$20,00 mais rápido lá no cabeleireiro Então eu vou fazer a receitinha hoje Só que vocês querem só um pouquinho pra nós testar Mas na sua casa você faça Que eu vou passar a medida certinha Que a mulher falou Primeiro de tudo Ela falou que é pra usar 200ml de shampoo neutro e transparente Eu não tenho o tar do shampoo transparente Mas eu vou usar esse shampoo aqui Que o meu amigo Denny mandou pra mim Do canal Denison Diamond Se vocês quiserem lá no canal dele dar uma olhadinha, fubá Vocês vão Tem um monte de receita de cabelo lá Então eu vou usar, é shampoo isso aqui? Ai meu Deus, é condicionador Pera aí que eu vou trocar o vidro Ai fubá Por que isso não faz um vidro diferente? Olha, uma cuia de condicionador enfiada no cu Deixa ele trocar já dele Aqui ó, cheguei Ó fubá, é a mesma coisa os dois vidros Tem que fazer uma diferenciação aqui Eu que sou uma pessoa que tô passando nervo na minha vida Venho aqui junto com vocês Vocês viram a conversação? A hora que vai ver Eu tô espirrando aqui óleo de cozinha achando que é shampoo Deixa eu... Agora é shampoo mesmo Então A mulher disse, fubá Que é 200ml do shampoo neutro Transparente Inclusive ela usou o da Mina Secret E a hora que eu vi ela usando Eu falei assim Meu Deus do céu A Mina Secret deve ter assim ó Se remexendo na cama dela agora Com a cãibra galopante Sem saber o motivo Era a mulher usando o shampoo dela Qual é que eu liguei? Falei, Nina Oi gente Tão fazendo um despaupério Com o seu shampoo lá ó É um dos meus maiores medos Tá com uma cara de feitiço aquilo O medo bate Só não liguei porque ela tava assim ó Ela pensou que era cãibra Mas eu não sabia o que que era Bom Qual parte que nós estamos aqui? Vocês ficaram na conversação? Ah 200ml ó Tô fazendo um pouquinho Mas na casa vocês façam bastante Depende do cabelo né querida 200ml de shampoo neutro transparente O mais neutro que você achar fubá do céu O mais transparente que você puder Sabe aquele shampoo que é uma água Que não tem cheiro Não tem cor, não tem sabor Não que eu já tenha experimentado shampoo querida Mas é desse Agora fubá Nós vamos usar aqui Um punhadinho de hibisco A sorte que vocês mandaram hibisco pra mim Porque aonde que eu ia achar hibisco Nessa cidade não tem essas coisas Ela disse que o hibisco é importantíssimo fubá Pra ajudar a crescer Apesar que depende do lugar que você corta cabelo também né Que eu ia num cabeleireiro aqui Que toda vez que eu ia cortar meu cabelo Ele pegava uma aguinha com cheirinho E ó espirrar Antes de cortar Eu falei Mas o que que é essa água que você passa? Não é só pra dar uma moiada Eu tenho uma leve desconfiança fubá Que naquela água que o cabeleireiro espirrava no cabelo Antes de cortar Tinha adubo Adubo pra cabelo Porque daí ele espirra O cabelo cresce mais rápido Em vez de eu demorar 6 meses Em 15 dias eu já tô lá Então vocês fiquem espertos com esses cabeleireiros Já vá com o cabelo molhado Porque eles tão loucos pra espirrar o tar do adubo Tipo ao menos espirrasse com um pouco de veneno pra piolho né Que é pra ajudar a facilitar a vida da gente Mas nem pra isso Vocês prestam Então fubá A mulher pegou Um punhadinho assim Vou mostrar o tamanho do punhadinho pra você Ó Foi esse punhadinho que a mulher colocou No 200ml Deixa eu devolver aqui Vou diminuir o tamanho do meu punhado Porque eu tô fazendo um pouco só A mulher diz que é o seguinte Que o hibisco Ele é ótimo pra ajudar no crescimento dos fios Além de tudo Diz que o cabelo fica mais brilhante Por você que tem aquele cabelo seco Que quando vai no mercado A turma bate no seu ombro E pergunta se você tá vendendo vassoura Ele fica resistente Por você que tem aquele cabelo Que a hora que você passa o pente assim ó Vem que vem arrebentando Os piões pensam que é fogos de artifício Que tá acontecendo na sua cabeça E a mulher disse que como o hibisco Tem uma concentração grande de vitamina C Você come ele pra poder curar sua gripe Não mentira Ele também ajuda na produção do colágeno Nossa mas o hibisco é de tudo né querida Ai mas ficou seco Virou um negócio É o que dá Segundadeira de receita né Enfim Disco e o hibisco ele evita o envelhecimento 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 capilar Em vez de você ficar com a cara do mestre dos magos Você vai ficar parecendo o Pepeu Gomes Ih fubá Cadê o outro ingrediente Aqui ó Mas eu vou precisar De um pouquinho de alicrim seco A mulher falou que tem que ser seco Seco que nem os olhos da sua vizinha Na hora que você compra móveis novos na sua casa Então ó Pegar um punhadinho de alicrim Se você estiver fazendo 200ml Você vai colocar duas colheres de alicrim seco E eu vou colocar só uma raminha Que é como quem não quer nada Fubá E o alicrim Deixa eu tirar umas coisinhas aqui Vou colocando aqui Vou contar pra vocês Com o alicrim Fubá Ele ajuda na Ai que cheiro gostoso Na circulação sanguínea Sabe você que tem aquele sangue parado aqui Aquele sangue duro Empedrado Que a hora que o Pioi vai chupar seu sangue O Pioi com as leis Eles mordem Parece que tá mordendo do resmo Quebra e arrebenta Tudo os dentes Então já ajuda Ajuda também na renovação da célula Pra você ter um folículo piloso Muito bonito Estimula o crescimento também Ah o hibisco já tá sortando a cor aqui em Fubá Já tá ficando cor de rosinha Eu tô sentindo que era pra colocar um pouco mais de shampoo Mas eu vou colocar água que é pra render Com o shampoo aqui de casa Já é acostumado Se não jogar água ele reclama O alicrim também Fubá É anti-inflamatório Deixa eu colocar mais um pouco de shampoo Porque eu tô sentindo que A camiseta tá com a mão na cintura Na porta ali de casa Tá batendo palma Me chamando pra dançar Como eu falei pra você O alicrim Fubá Ele é anti-inflamatório Se você tiver com a cabeça perdida e ferida Já ajuda a curar também Ajuda até no tratamento de algumas dermatite A mulher falou Ou seja Ferida né querida Ferida Vereva Cururido Essas coisas Além de tudo Fubá O alicrim Assim por bocas pequenas É um ótimo banho de proteção Pra abrir os caminhos Daí você já tá tomando banho Já vai descendo o alicrim Aqui querida Você vai vendo assim O chakra seu e alinhando Uma limpeza energética Não que eu tome esses Banhos Fiquei sabendo na internet Querida Não faz parte da minha alçada Oi Fubá Agora o que a mulher falou Você vai deixar esse Preparo aqui Nossa você preparo mesmo querida Se fosse na época da Europa Antiga Do século XVIII Você ia ser queimada viva Só de fazer isso aqui Pra passar no cabelo Só pra você aprender Ela falou que pra deixar descansando Fubá No mínimo por duas horas Então vamos deixar descansando Pra ir sortando os nutrientes E eu já volto Pra nós experimentar ele Espere aí Experimentar não Pra nós passar no cabelo Espere aí Pronto Fubá Eu deixei uma hora aqui descansando Ele ficou desse jeito assim Tá vendo ó Ele sortou a propriedade Ficou bem cor de rosinha Ficou parecendo um danone Fubá Toma cuidado pro seu marido Não pensar que isso aqui é chambinho Pegar uma coerada E meter na goela escondido Porque senão Ai não vou nem falar pro seu Fubá Onde que vai crescer cabelo No seu marido Porque Esse aqui é o canal de família Querida É sim É um canal logo de família Então Se você vê do seu marido Meio que se rapando a mais Fazendo trança Onde não deve Penteando no lugar estranho Ele andou comendo Esse daqui Joga chambinho Tava pensando aqui Eu fico descritivo Fubá Eu fico incrível com isso Pra que Cientista Gente que estuda Vai em laboratório Pra desenvolver os produtos de cabelo Se existe o pobre Que inventa essas misturas Pra que Sei lá Comprar um shampoo caríssimo Pra fortalecer O crescimento do seu cabelo Sendo que o pobre Já inventou A receita Do chambinho milagroso Eu não entendo essas coisas Bom Vamos lá no banheiro Fubá Pra nós experimentar Esse daqui Pra nós experimentar Não Pra nós Quem vai experimentar É o seu marido Pra nós testar Esse produto Passar na cabeça Se não der coceira Não sair ferido Não cair meu cabelo Poder ver o que nós faz Vamos lá no banheiro Bom Primeiro de tudo Tem que molhar Ai Cagou gelado Jesus Eu vou pegar Com esse pado Peraí Molhar bem molhado Aqui Fubá Pronto Agora A mulher não disse Se coa Não coa Ultimamente Essas mulheres Aí eu droga No buraco errado Ultimamente Essas mulheres Estão pegando Os produtos Ela só mostra assim Vai lá e use Ela nem ensina Como que faz Eu vou passar Com a casca Em tudo E as coisas Que é pra vir Mais vitamina no cabelo Então eu vou passar Aqui Pegar E passar Que eu acho Que as vezes A flor do hibisco Já ajuda A fazer uma esfoliagem No cabelo Nossa Cheiro gostoso Olha se você tiver Shampoo fedido Aí já serve Pra arrumar o shampoo Também Faz uma escuma Olha Pega as florzinhas E põe aqui E a mulher Falou que é pra esfregar Bem o couro cabeludo Que é pras vitaminas Dos negócios Entrar bem Na entranha capilar Então esfregue Bem esfregadinho Fubá Olha lá o senhor Jesus O tamanho da entrada Tá quase fazendo Aqui a ferradura Da égua Tá quase Juntando a entrada Com a saída Esfregue Fubá Esfregue Põe rede Viu que rede Isso aqui dá mais duas passadas Você pode fazer junto Com a sua amiga Você pode inclusive Uma passar shampoo Na outra E ficar se esfregando Que nem macaco Então esfregue Fubá E fica o shampoo Bem cor de rosinha Mesmo Se o pior da sua cabeça De repente Começar a cantar I will survive É porque Estão virando um índia Ai coceira Agora não sei Se é coceira do calor Cosserca o produto Daí Fubá Esfregou bem Assim ó A mulher disse Que não é pra deixar Um pedaço do corpo Pra trás Nós vamos lavar Enxaguar normalmente Mas primeiro Esperar 5 minutos Que passam Reagir Depois você lava Normal Igual você lava Passa condicionador Sei lá se você passa Condicionador Creme Passa vergonha Sei lá o que você passa Mas daí Fubá Claramente esse shampoo Diz que o seu cabelo Vai ficar forte E vai crescer Como nunca Fubá Vai crescer mais que capim Em época de verão É o que ela falou O golpe tá aí Cai quem quer Bom Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Que vocês tenham se divertido Não sei se o cabelo cresce Fubá Se crescer Eu conto pra vocês Se cair Vocês vão perceber Também a diferença Mas aqui embaixo Tem playlist E tá lotado De vídeo pra vocês Fubá Dê uma olhada Como quem não quer nada Eu espero que Além de crescer meu cabelo Cresça o tanto de gente Se inscrevendo nesse canal Que eu vou ficar louco De feliz também Vou ficar imensamente feliz Vou trepar em cima da casa E vou gritar de felicidade Então vocês façam Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir Até aqui E sorria sempre Fubá De que você esteja Um cabelo que não vingue Um cabelo que fique Parecendo uma trocha de roupa O importante Não me tá junto aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Viu